Ó o vídeo do Saikai agora ó, mais raps ótimos de anime, espero que seja boa mesmo, Saikai Espero que a armação seja boa, a do outro episódio foi muito boa Ô, se inscreve no meu canal de games, vá, é o primeiro link aqui na descrição A gente tá perto de bater um carro, bem pertinho, bem pertinho mesmo, tá ligado? Então se você gosta de mim, falando merda pra caralho, e gosta de gameplay Me segue lá, que é besteira na certa E hoje a gente vai fazer a segunda parte do rap de anime, velho Eu não gosto de ficar fazendo vídeo sobre a mesma coisa, sempre tento trazer coisa diferente Porém, vocês gostaram bastante do rap de anime, e eu gostei de fazer, e aconteceu várias coisas Por exemplo, sabe o moleque do rap do Kaneki descontrolado? Ele fez o react pro nosso vídeo Cara, se prepara Ele vai animar, meu Ele vai animar, meu Trolado É só decorado Caralho E é basicamente isso Não é pra pessoa ficar com raiva Não é pra nada, tá ligado? A gente só tá reagindo uns vídeos aleatórios e dando risada E às vezes a pessoa só tá começando Não tem culpa de não ser boa Porque ninguém começa a ser bom E o outro maluco que a gente falou que o rap Eu comecei tem dois anos, mas ainda não sou boa não, mas tamo aí O rap dele era bom, ele já tá com 14 mil inscritos, mano E o vídeo dele que coisa lá pegou 100 mil views, então Vamos lá, meu Rap do quê? Vamos ver rap do quê hoje Mano, sabe o muito bom? Esse aqui não é nem coisa É só o do rap do carrossel Mano, nem fudendo Não, tem o cu, mano Não, tem o cu, mano Olha isso aqui Mano, tu tem que ver o que essas crianças tão falando, velho Se liga Mano, eu tenho um medo da cara desses negócios Dessa edição que o cara faz Parece que o que parece que a pessoa tá falando, né Que mexe no rosto Dá um medo Que agonia, mano A boca Meu Deus, mano Por quê, mano? Coloca isso aí, coloca isso aí em slow Mano Meu Deus Mano, bando de órfãs que nunca foram adotados Mano É uma coisa que a Maria Joaquina falaria, pô Ela falaria O que o Cirilo vai falar? O Cirilo vai chegar Ninguém fala mal da minha doce Maria Ela é mais bonita que você suba Tá, pô Que aí? Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Polícia Ô Mano, eu vou gravar o react desse vídeo depois, se pá, mano Eu não tô nem zoando Eu não tô nem zoando Mano, eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou procurar essa Pô, eu vou salvar pra mim ver Mano, vocês sabem por que esse canal Fapagado Escolheu Ambation Ele não existe, mano No YouTube, tá ali Ele não existe Tipo, tem reups desse vídeo Mas não tem o canal Pode me humilhar Meu Deus Meu Deus, mano Opa Meu Deus Apareceu repórter evidente aqui, meu Esse vídeo é bom Aí, ó Meu Deus A boca do saco A boca do saco aí, Davi A boca do saco, filho da puta Meu Deus Rap do God of War Gabriel Carlos Meu É o do PlayerTals É o do PlayerTals, pô Não, 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 não Ah, não, 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 não Ah, não, o PlayerTals Ah, o Ferret É, o rap do jeito é a Sanders Isso aí, parece que tem O nome do canal é Free Fire, velho Mano, rap do primário Esse é pequeno, hein Primeiro rap do canal Aí Caralho, primeiro rap do canal Tem que falar na moça Desafios atravessando barreiras com as atitudes Acabou Oficial, rap de Mario e tem uma foto do Goku Caralho Caralho Acho que essa foi a melhor íntrica que eu vi na minha vida Ah, não, puta que pariu Mano, e a do Deadpool A música A pleta, os aí, ó A música era do Deadpool, mano Que ideia, mano Era muita informação pra um vídeo só Segurando a indústria da música, mano Esse aí, ó Rap do Deadpool E se você não conhece a minha história Você vai ouvi-la agora Eu tenho que curar o meu câncer Ele nem curou o câncer Ele tem câncer até hoje Acaba aí, tá ligado? Eu não vou nem ver o resto Porque isso é incrível Sou o foda rap do Madi Mano Como assim? Caralho Que brabo, moleque O homem é bom Tu viu isso, né? Mano, é o fim pra quem? Pra todo o Sayajin Não vai sobrar ninguém Nem o Sayajin, velho Os grandes filósofos já disseram Não entendi, mas achei genial Pois é Foda Rap do Madim Buu versus Freeza Será que é outro cara que faz a bagulha? Sério que você é meu adversário? Olha só Tu tá lidando com um guerre lendário Tu tá irritadinho Pois foi de teu namorado Quê? Quê? Tu tá irritadinho Pois foi de teu namorado Tá irritadinho Que é isso? Que é isso? Que isso? Que é? Que é? Que é teu namorado Entendo Porque afinal Eu sou seu final Ah, o que? Pois seria legal Se ele falasse Pois afinal Eu sou seu namorado Pois beneficiário Que é? Chания Pois é COR卸 Que é? Já não entendi Pois inadequado Que gratuito Que é J投na Quê Eu já posso Criação de uma midi Hoje é Cala a destruição Eu fiz a vida porra Uai Mano O que que? Tá aí, tá lá, né? Tá lá. Tá lá. O que é isso, velho? Eu tô muito confuso, velho. Volta desde a parte do começo. Bota aquela partazinha lá. Depois assistiu a Resistência Insana. Resistiu ao ataque de uma Geekdom. Criação de uma BD, hoje calou de direção. Eu fiz a vida pop, velho. Resistiu ao ataque de Geekdom e mais nada. Caralho, eu fiz outro cara. Nem é ele. É outro cara, é outro cara, então. Que, mano, tá pra soltar nada. Eu não... Eu não tô... Já pudei. Não entendi, mas gostei. Mano, sabe o que a gente podia fazer? Ir no canal da galera que a gente foi da última vez e ver se eles têm mais coisa. É verdade. O Vini Raps, famoso. Eita, por onde foi a voz dele? Vamos ver os que ele fez antes da Bulma, mano. Antes do Vegeta com a Bulma, mano. Boa. Meu amigo, meu deus. Verdade. Essa conta tá certa. Tá certa. Rap do Chaves, rap do Chaves. Não, fica triste, rap do Chaves. É do Taos, é up do Taos. Por que ele errou, pô? É não, achei que era... Vini Raps, pô. Ele só trocou o nome. Brabo, pô. Ele apagou o nome do play, tá botando o nome dele. Não terá legenda para unhar nosso personagem. O quê? Honrar. Nem foder. Isso não é honrar nem que é desgraça. Honrar. Meu deus. Rap do Vegito, vamos lá. Que isso? What? Meu deus, tenho esperto de três segundos para o rap de novo. Vai ser um esperto dessa vez. Matibus, desgraçado, vou acabar com você. No início eu não pude, mas agora eu vou desveter. Caralho. Nossa. Você que mexeu com a raça, guerreira do Sayajin. Guerreira. 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 Que trata os seres humanos como se fossem velhos. E é pediça, o que você acha? Como é que ele vai vencer essa batalha? Ele tá começando com ele. É, mas o que você acha que... Vamos ver o weather rap, né, velho? Paródia da música do Naldo Free Fire. Vai ser. Do Free Fire? Vamos aí. Vamos. WPC, paródia da música do Naldo. Meu deus. Meu deus. Ele explica tudo o que é. Mas eu vou jodar Free Fire. Oi, eu vou jodar. Era pra ser eu vou jogar, ele mandou eu vou jodar, velho. Eu vou jodar Free Fire. Um jogo tão bom. É isso, arre. Não jogo com o BG. Mas tem habilidade. Pode chamar de WPC fera no Free Fire. Aí, pá. No Free Fire. Free Fire não é o fim. Por que, mano? Free Fire não é o fim. Free Fire? Free Fire é o começo. Bora com o jogo. Mostra pro mundo que esse jodo é mais que violência. Bora com o jogo. Jodo. Esse jogo é mais que violência. Esse jodo é o jodo. Não paro de jogar. Jodo lá? Eu meto um L agora, velho. Não paro de jogar. Deixa que ela tá jogando enquanto joga, porra. Cantando. Não paro de jodar. Um jodo tão bom. Não acredito. Um jodo que é bom. Um jodo de amiz. Por que ele falou jodo, velho? Por que ele falou jodo? Eu queria saber por que ele falou jodo. A janela da rua lá, né? Sabe aquele canal de coisa... A mina falou que não gostou do teu rap, velho. Não gostou do meu rap? Não gostou. Como assim a minha namorada falou que... E aí, eu tô brincando. Não sei de nada. Porque todos os outros, ela é melhor. Porque passado é passado. E ele é do futuro. E ele é do futuro. E ele é do futuro. Meu Deus, muito ruim. Coitada. As crianças foram melhor do que ele. Então, tu vai ter que se redimir, velho. Mandar um rap mais brabo agora. Eu vou. Vai, meu. Eu vou. Manda uma diz pra ela. Vou mandar uma diz. Boa. Um pouco de notas aqui. Caralho. Caralho. Você é a diz, mano. O cara tá brabo escrevendo. Olha a cara dela ouvindo o teu rap, velho. É, tá com cara de braba. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ah, agora? Fodeu. É. Meu. Fodeu agora. Janela da rua. Essa é a minha diz. Boa, vai. Humilhe, vá. E aí, menina, que reagiu o vídeo. A legenda, a legenda. Eu não sou de nada. Eu vou mandar o papo reto. Eu sou brabo. Então, a minha rima é braba. Eu sou bom rimando. Não diz que eu sou ruim. Porque eu não sou ruim. Mas beleza? Se eu for, e daí? Se você diz que as crianças vão melhor. Mas e aí, menina do janela da rua? Faz melhor. Bravo, brabo, brabo, brabo. Essa é a minha diz. Foda. Representando todos os rappers brabos do YouTube. Representando todos os rappers de anime. Que estão começando. O melhor, o melhor. Foram julgados. Todos os rappers de anime. Todos os rappers do Free Fire. Representando todos vocês. Todos os brabos. Essa é a diz. Para a menina do janela da rua. É nóis. É. Cara, humilhou, humilhou. Achei foda. Achei foda. Humilhou, humilhando mesmo agora, viu? Caralho, meão. Você é incrível. Eu deixei o like nesse vídeo? Deixei não, caralho. Que crime. Que crime. Eu sou inscrito até hoje. O canal Saico Joga tem 10 anos. E o cara não lança mais vídeos. Mas, muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Terminamos a série do Rap de Animes. Infelizmente. Infelizmente. Mas, acho que era isso. Muito obrigado a todos aqueles que confiaram em mim na minha jornada. Que... Ah, mas foi se chamar com vocês. Se inscreva no meu canal de games. É o primeiro link na descrição. Tchau.